Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é uma atualização sobre como a gente embala os pedidos para mandar. Esse primeiro pedido é um kit de quatro pinhas. Elas são embaladas individualmente para proteger elas do transporte e do manuseio também, porque elas pinicam um pouquinho. Feito isso, a gente dá uma forrada na caixa e ajeita elas de modo que elas não vão ficar batendo para não danificar ou quebrar alguma delas. Já esse segundo pedido, a gente vai começar montando uma caixa para quatro mudas de peperômia. Primeiro, a gente vai começar cobrindo o saquinho das peperômias. Geralmente, antes de enviar, a gente costuma dar água nelas, porque a gente sabe que elas vão ficar um tempo sem poder ser regadas durante a viagem. Embalando assim no pedaço de jornal, por mais que elas estejam ainda meio molhadas ou úmidas, isso não vai passar para a embalagem. Mas nem sempre tem necessidade de colocar esse jornal em volta do saquinho. Às vezes a terra pode até estar úmida, mas ela não vai estar excessivamente úmida ao ponto de ficar vazando água do saquinho. Por isso, vão ter algumas embalagens que vai estar com o saquinho envolvido em jornal e vão ter embalagens que ele vai estar sem nada. Tchau, tchau. Antes de colocar as mudas na caixa A gente vai embalar elas Com um plástico Esse plástico vai servir Para proteger as folhas do jornal O jornal vai servir Como um amortecedor Para preencher a caixa Mas eventualmente Ele pode acabar machucando Um pouco as folhas Então o plástico vai servir Para proteger as folhas Para elas não chegarem machucadas I can't seem to look away I'm hanging on to what you say E um método que a gente está usando bastante agora é amarrar Assim a muda ou o vazinho Eles ficam muito mais bem presos amarrados Só que não é sempre que dá para fazer Se vocês tiverem alguma sugestão Algum método melhor Para a gente conseguir enviar as plantas Fala para a gente aqui nos comentários Eu vou adorar saber Eu vou adorar saber Eu vou adorar saber